Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo vamos falar sobre os dois Zé Vaqueiros O G1 fez uma reportagem e destacou quem é o verdadeiro ou não Eu vou te mostrar tudo isso um pouco mais logo após a vinheta Quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley, roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é rapaziada, o site do G1, um dos principais sites da Rede Globo Destacou uma reportagem falando sobre os dois Zé Vaqueiros O Zé Vaqueiro Wesley Santos, que é Zé Vaqueirizado E José Jackson, que é Zé Vaqueiro Uma reportagem super importante e eu li um pouco para mostrar isso aqui para vocês Então vamos ver Zé Vaqueiros, Mercado Aquecido do Piseiro tem dois cantores de sucesso com o mesmo nome Novos idos do forró de pisadinha dizem ter escolhido o nome sem saber do outro Eles já até beberam juntos, mas agora um estourou com leitícia e o outro teme perder o nome Essa reportagem foi feita por Rodrigo Ortega lá no site do G1 Como vocês sabem, o G1 pertence à Rede Globo José Jackson fazia pequenos shows no interior do Pernambuco Quando entrou na onda da pisadinha com o nome artístico Zé Vaqueiro Ele desatou ao compor um hit famoso na voz de Jonas Esticado Vem Me Amar Seguida de aversões na própria voz como Letícia Wesley também fazia pequenos shows no interior do Pernambuco Quando entrou na onda da pisadinha com o nome artístico Zé Vaqueiro Ao compor outro hit famoso na voz de Jonas Esticado Vem Me Amar Seguido de diversões na própria voz como libera ela Ambos dizem que não sabia da existência do outro ao escolher o nome Se conheceram e até beberam juntos Wesley pôs o complemento estilizado no nome para diferenciar Eles trocaram elogios, mas disputam o registro do nome no Instituto Nacional da Propriedade Industrial e NPI O sucesso rápido dos dois Zé Vaqueiro mostra como o piseiro está aquecido O forró feito no teclado, também chamado de pisadinha, se espalha pelo Brasil O estilo exalta a festa no chão de terra e outros temas do interior O universo em que o nome Zé Vaqueiro se encaixa bem Os dois passaram rapidamente de vídeos caseiros com pouca repercussão A clipe visto milhões de vezes no YouTube Até o início de 2020, estavam em patamar semelhante de sucesso Era difícil até comparar No Spotify, o perfil de Zé Vaqueiro misturava músicas dos dois cantores Mas, nos últimos meses, José Jackson disparou e emplacou Letícia Que chegou ao segundo lugar no ranking nacional de músicas mais ouvidas do YouTube E assinou um contrato com a produtora Vibe, nova produtora do poderoso chão de avião O Wesley tem menos sucesso e até teme perder o direito ao nome Na internet, os primeiros registros musicais usando o nome encontrados pelo G1 são de José Jackson O Wesley foi o primeiro a tentar fazer registro em IPI Mas, até agora, não recebeu decisão favorável do Instituto Aqui eles destacou quem é Zé Vaqueiro da música Letícia Como vocês sabem, aqui no canal tem a história dele Caso algum de vocês queiram ver Eu vou deixar o link aqui na descrição E cá embaixo, eles falaram quem é Zé Vaqueiro estilizado E que ainda não tem a história dele aqui no canal Por falta de informações Mas, caso o Zé Vaqueiro esteja vendo esse nome E esse vídeo que diga, desculpa a gente E queiram entrar em contato com a gente É só entrar lá no meu perfil oficial no Instagram Que é arroba emersonriso Que eu vou tratar, fazendo mais a história dele atualizada aqui pra vocês Mas, eu vou descer o vídeo para a parte que mais importa Que é sobre o nome no INPI E aqui, o G1, eles destacam Aqui, como vocês podem ver A briga no INPI De quem é o nome Como você está vendo aqui Está mostrando aqui o registro de Zé Vaqueiro Tudo bonitinho Que eu vou deixar aparecendo aqui pra vocês E aqui embaixo, eles destacam O caso não é fácil Mesmo com tantas informações escritas acima O registro da marca Zé Vaqueiro no INPI Pertence a um personagem ainda não citado nesta matéria Que é Kaique Cândido de Souza Bezerra Ex-empresário de José Jackson Ou seja, para vocês que não estão entendendo até o momento O registro da marca Zé Vaqueiro Pertence a Kaique Ex-empresário de Zé Vaqueiro O José Jackson E aqui eles colocam mais assim Kaique pediu o registro da marca Zé Vaqueiro No dia 10 de setembro de 2019 No dia 17 de março de 2020 Wesley Wesley, para vocês que não sabem É Zé Vaqueiro estilizado Wesley enviou uma oposição Ao pedido de Kaique Dizendo ser o dono da marca Mas No dia 24 de novembro de 2020 O INPI deu razão a Kaique E concedeu o registro a ele Ou seja, no dia 24 de novembro de 2020 Quem está com o nome Zé Vaqueiro No INPI é Kaique Kaique é o empresário de Zé Vaqueiro Que ele aí se colocou o nome de original Ou seja, Kaique é o verdadeiro marca Zé Vaqueiro Segundo o G1 aqui nessa reportagem E ainda complementando Eles falam assim Eles ainda brigam em outro caso anterior No dia 17 de junho de 2019 Wesley pediu o registro da marca Zé Vaqueiro estilizado No dia 28 de outubro de 2019 Kaique se opôs ao pedido de Wesley No INPI O Instituto ainda não deu a decisão sobre este caso Ou seja, nesta parte aqui O G1 está falando o que? Que o Wesley que é Zé Vaqueiro estilizado Pediu a marca de Zé Vaqueiro estilizado Porém Kaique entrou com o pedido lá no INPI Para que o Wesley não registrasse a marca Zé Vaqueiro estilizado Se é que vocês estão me entendendo Aqui está o registro de... O pedido de Zé Vaqueiro estilizado lá no INPI Pedindo para ele registrar a marca E o INPI ainda não deu resultado Como vocês podem ver aqui Eu estou aguardando ainda E descendo aqui ainda O G1 destaca Em resumo O Wesley tentou Mas não ganhou o direito da marca Zé Vaqueiro Como eu tinha falado aí anteriormente Ela pertence a Kaique E provavelmente será repassada ao escritório de Xande Avião Para vocês que não sabem É a produtora Vibe Que agora gerencia a carreira de José Jackson O Wesley quer pelo menos continuar a usar o nome Zé Vaqueiro estilizado Mas espera a decisão Ou seja, neste momento deste vídeo aqui Se nós formos observar pelo modo jurídico Nem José Jackson que é Zé Vaqueiro Nem Zé Vaqueiro estilizado que é Wesley Podem usar a marca Zé Vaqueiro O único dono da marca Segundo o site do G1 aqui É Kaique Que era ex-empresário de Zé Vaqueiro Ok, ainda fala assim Wesley disse ao G1 Que usou pela primeira vez o nome Zé Vaqueiro em shows em 2014 Mas que não fez nenhum registro por ser menor de idade Nem postou nada na web José Jackson disse que começou a usar o nome em 2018 E há registros na internet que sim E comprovam que ele começou a usar em 2018 O G1 buscou nos sites YouTube sua música Especializado em forró E os materiais mais antigos encontrados como nome Zé Vaqueiro São ambos de José Jackson em junho de 2018 Que é esse Zé Vaqueiro aqui como vocês podem ver No dia 12 de abril de 2019 Wesley fez um post dizendo Novo projeto vem aí Uma nova etapa de minha vida No dia 13 de abril Divulgou uma música se identificando como Zé Vaqueiro E um mês depois como Zé Vaqueiro estilizado Um anúncio do novo projeto E os primeiros posts no Facebook Se identificando como Zé Vaqueiro Foram feitos por Wesley Ou seja, o Wesley foi o primeiro a falar no Facebook Que ele estava usando o Zé Vaqueiro E aí o G1 complementa Portanto, nove meses depois dos primeiros registros de José Jackson Ou seja, que Zé Vaqueiro Wesley só postou isso depois de nove meses de José Jackson Já ter falado que era o Zé Vaqueiro Ao questionado, Wesley enviou ao G1 Postagem dele de 2017 Citando o nome Zé Vaqueiro O que poderia indicar que ele já usava este nome artístico Mas os textos antigos foram editados por ele em 2020 Um post original de 2017 dizia Família WS de Wesley Santo Ele editou em 2020 o texto para Família Zé Vaqueiro Antes de mandar o link para o G1 Tá aqui o G1 comprovando aqui Que ele foi lá e editou esse post Bom, isso aí é o G1 que está falando Então rapaziada, foi isso aí Que o site do G1 se destacou Mas vale muito a pena vocês irem lá E ver essa reportagem direitinho Porque lá está explicado muito melhor Para vocês ainda Então eu vou deixar o link do G1 aqui na descrição Pois é rapaziada, como vocês viram no vídeo aí Uma reportagem bastante complicada E muito difícil de entender Por isso que eu peço que vocês vão lá no site do G1 E vejam com mais detalhes Porque lá eles falaram mais coisas Que eu não li aqui para vocês Mas como vocês puderam também entender Aí nessa reportagem que eu li para vocês A única pessoa que pode usar o nome Zé Vaqueiro Nesse exato momento É Kaique Cândido Ex-empresário de José Jackson O Zé Vaqueiro Como vocês sabem aí Zé Vaqueiro passou a ser gerenciado Pela produtora Vibe Que faz parte lá da empresa de Xande Avião Xande Avião que é o dono dessa produtora Vibe Então assim Eles estão tentando entrar em acordo Para que a produtora compre o nome de Kaique Aí é o nome Zé Vaqueiro Já Wesley Santos Que é Zé Vaqueiro estilizado Até o momento desse vídeo Ele não conseguiu ainda registrar O nome Zé Vaqueiro estilizado Como vocês puderam observar lá atrás Quando eu li para vocês Ele tentou até registrar o nome Zé Vaqueiro Porém Kaique Cândido Entrou lá com o tipo que não tem Não aceitou que ele fosse lá E registrar-se esse nome Mas porém Até o momento desse vídeo aí O INIPE não deu a resposta ainda E o pedido de Wesley Santos Está lá em análise E aí o que vocês acham disso tudo Vocês acham quem é que vai conseguir aí Registrar de vez esse nome Zé Vaqueiro Wesley Santos ou José Jackson Deixe aqui nos comentários Pois o seu comentário Ele é muito importante Bom gente O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou É só deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho de notificações E não se esqueçam de me seguir Nas minhas redes sociais Que é meu Instagram E minha página Esses que estão aparecendo aqui O link está aqui na descrição Lá eu posto histórias em primeira mão E lá no meu Instagram Eu estou postando notícias diárias para vocês Muito obrigado E eu te espero no próximo